Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mamãe Plena e hoje eu vou dedicar esse vídeo especialmente às mamães de meninas. Mas calma, se você não é mamãe de menina, continua assistindo sempre que eu tenho certeza que você vai aprender uma coisa nova e vai poder ajudar muita gente por aí. Vocês já ouviram falar de ímã imperfurada? Conhecem alguém que já passou por isso? Tem alguma noção? Então vamos fazer uma outra pergunta. Você é mamãe de menina, já reparou-se nas consultas com o pediatra da sua menina logo depois da análise? É feito um exame físico completo, inclusive olhando os órgãos genitais? Sim, eu já percebi que algumas mães acham até meio estranho o pediatra fazer esse tipo de exame, mas ele é fundamental. Precisa sim se examinar dos órgãos genitais dos bebês, tanto dos meninos quanto das meninas, buscando coisas diferentes, com olhares diferentes. Mas o exame é fundamental pra tentar detectar precocemente um problema. E no caso das meninas, um problema que pode existir é justamente o ímã imperfurado. Mas calma, vamos explicar direitinho, vocês vão entender nada sem ter um cabeludo, tá? Bom, as mulheres nascem com uma membraninha ali na entrada da vagina, na vulva, que é chamada de ímã. Essa membraninha tem uma função de proteção ali do canal vaginal que tá pra dentro. Mas não é uma paredinha. Não é uma membrana que fecha totalmente a vagina. Ela tem uma pequena abertura. E essa abertura é essencial pra menstruação, pro sangramento menstrual sair, escorrer, tá? Se o ocorrer dessa membraninha está totalmente fechada, é o que a gente chama de ímã imperfurado. Que geralmente é uma falhazinha ali do próprio desenvolvimento dos órgãos genitais da menina, tá? Não costuma ser nada tão grave, não costuma estar associado a outros problemas, mas deve ser identificado e tratado precocemente. Por quê? Se isso passa batido, se essa menina nunca for examinada, não tiver esse diagnóstico, às vezes a mãe na hora do banho, o pai na hora do banho não sabe identificar se tá normal ou não. Se isso passa batido e ela chegar ali na puberdade, quando ela começar a desenvolver os seus caracteres sexuais e chegar à fase da primeira menstruação, a menstruação não vai ter por onde sair. E aí é que vão vir os sintomas e os problemas, tá? Quais seriam esses sintomas e esses problemas? Então imagina, a menstruação tá se formando, tá descendo ali do útero, tá acumulando ali no canal vaginal e não tem pra onde sair. Ela vai começar a se acumular, 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 até que chegue um momento que vai dar dor nessa menina, desconforto, cólica, pode dar desconforto até pra urinar, né? Dependendo da quantidade de volume de sangue que tá ali preso, dor até pra evacuar com prejuízo do hábito intestinal, porque vai comprimindo os órgãos que tão ali perto. E se for uma coisa assim que dure por muito tempo, pode até ter um movimento ascendente pro útero e trazer complicações ali infecciosas mesmo para o útero, tá? Geralmente não chega até esse ponto, por quê? Porque é uma coisa que dá bastante desconforto e aí a menina vai relatar pra mãe que vai levar pro médico e vai visitar o tratamento, tá? O diagnóstico é relativamente simples, é basicamente olhar, a gente olha ali a linha da menina e vai já detectar o problema, tá? Normalmente essa menina que passa por isso ali na propriedade, ela vai ter todo o seu desenvolvimento sexual normal, então vai começar a crescer pelinho, vai começar a crescer as mãos, o corpinho vai mudar, mas não vai ter a menstruação. Então esse é um grande diferencial assim pra se entender o diagnóstico. Mas hoje em dia é mais raro chegar até esse ponto, porque geralmente o bebê nasce, pediatra examina, nas consultas de poecultura, aqueles meses que o médico todo mês pede pra ler o bebê, ele vai olhar, vai examinar e provavelmente vai detectar o problema precocemente, tá? Em algumas situações pouco comuns, pode estar associada, estive e perfurado a outras malformações dos genitais da menina, né? Até mesmo os genitais internos, então pode ter alguma malformação do outro, alguma coisa assim. Então, sempre que tiver esse diagnóstico, pode se pensar em fazer um exemplo complementar pra tentar descartar qualquer outro probleminha, tá? E quando chega o bebê com esse diagnóstico? Então lá, pediatra viu a menininha, detectou ali que o bebê tá interfurado, ela tá bem pequenininha, bem bebezinha. Uma opção pode ser pelo tratamento clínico, que seria usar um hormôniozinho que a mãe vai aplicando dia a dia ali, uma pequena quantidade nessa região pra fazer com que esse ímã abra, né? Pra que faça uma pequena abertura e aí ela vai seguir a vida normalmente. Se por acaso isso não aconteceu e ela chegou ali na idade da adolescência, né? Na puberdade e já tá com esse probleminha da menstruação acumulando lá, aí o tratamento é cirúrgico. Aí tem que abrir ali essa membraninha, deixar esse estragamento todo escoar e fazer com um certo cuidado pra que não volte a fechar, tá? Então assim, é uma situação pouco comum, pouco frequente, mas que vale a pena a gente conhecer, a gente saber ficar alerta, principalmente ali pras bebezinhas que acabaram de nascer receberem um atendimento adequado, uma avaliação adequada e ele tá aí com sequências mais pro futuro, tá bom? Então não deixe de compartilhar esse vídeo com as mães de menininhas e também não deixe de curtir esse vídeo se você gostou. Ah, se você tá chegando por aqui, aproveita pra se inscrever aqui no canal, que praticamente toda semana eu trago um conteúdo bem legal pra vocês e eu espero que vocês estejam aproveitando, tá bom? Hoje eu fico por aqui, um beijo, tchau! Tchau!